Quando chega setembro não adianta, a gente já fica com vontade naquela prainha do verão e a rainha já pensando nisso, pensando nos feriados que vem pela frente onde as pessoas vão começar a arrumar suas casas, já tá cheia de coisas pra casa de verão olhem aqui gente, que é essa cama aqui toda ambientada já com carinha de verão nos tons de azul e branco a rainha também tem utensílios lindos pra gente dar de presente, pra gente comprar olhem o que é essa bandeja aqui, em formato de leme que sugestiva, não é? isso aqui eu acho uma graça isso aqui é pra pendurar na porta, numa porta de um armário fica super bonito aqui na rainha a gente encontra muitos objetos pra gente usar na nossa casa de praia olha aqui ó gente, que são os ganchos com toda aquela inspiração náutica então nós queremos convidá-los pra vir aqui pra montar, retomar a sua casa na praia, não é? pra renovar todos os seus objetos de decoração também a sua roupa de cama, de banho porque aqui na rainha tem tudo pra vestir a nossa casa e claro, às vezes uma única peça já faz toda a diferença, não é? a rainha das noivas está esperando por vocês já antecipando o verão e também com muita coisa agora pra estação enfim, a rainha das noivas tem tudo pra deixar a nossa casa cada vez mais aconchegante conheça a loja conceito aqui na 24 de outubro esquina Coquintino Bocaiuva